Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Teu Encontro com Deus A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Mei Mei Aprendeste com a doutrina espírita que Deus não é o Pai distante, habitando as sublimidades dos céus. Sendo a causa do universo, Ele está sempre presente em toda parte, como essência da criação. Deus está, portanto, permanentemente dentro de ti, cabendo-te movimentar as forças interiores para identificá-lo no imo de teu ser. Teu Encontro com Deus De beleza e amor Nas dádivas da caridade Enfim, toda vez que assomam em teu coração Sentimentos puros, transportando-te dos sofrimentos da terra, as alegrias das esferas de luz, Neste exato momento, te encontras com Deus, no recesso da própria alma, Prosseguindo em paz, na certeza inalterável de tua felicidade futura. Mensagem do Espírito Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 3 De autoria de Espíritos Diversos Paz e bem Transcrição e Legendas Pedro Negri